Eu gostaria, Sr. Presidente, de iniciar a nossa fala, onde nós estamos aqui, dependendo do interesse público, dizer que eu recebi uma notícia agora, recentemente, da CEMAR, da Companhia Energética do Maranhão, sobre algumas reivindicações que a gente já vem fazendo há algum tempo. É que a CEMAR estará disponibilizando, nos próximos dias, dois tratores para que limpe a faixa da energia elétrica da nossa região, principalmente no Rio de Janeiro de Tibiras. Isso é um assunto bastante já dito aqui na Câmara, nós já fizemos, inclusive, em algumas regiões, alguns vários assinados. É uma luta que a gente vê incansávelmente, uma guerra contra a CEMAR. E eu recebi hoje a notícia da ouvidoria que, em breve dia, estará chegando para que esses tratores possam propiciar a limpeza dessas partes, facilitando com isso a vida da comunidade na questão da não falta de energia e, consequentemente, diminuindo o trabalho para a própria CEMAR. Então, isso é uma conquista, nós esperamos que isso realmente chegue o mais breve possível em nosso município. Eu não poderia deixar aqui de relatar esse assunto a todos os presídios e a todos os vereadores. Outro assunto que me traz aqui nessa tribuna, eu gostaria que a nossa comunidade, os vereadores aqui presentes, prestar-se bem atenção no que eu vou falar aqui. Foi feito um requerimento a essa tribuna, feito pelo vereador José Chagas, pedindo a despesa do Carnaval de 2014. Dentro desse contrato, que chegou em nossas mãos, depois de questões judiciais, ser necessário que a Câmara entrasse com um mandato de segurança, porque assim que a gente obter a informação dessa Casa, o gestor municipal, ele diz respeito ao poder legislativo municipal, e só atende depois que a justiça se pronuncia. Eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, todos os tibirenses são sabedores, viram a festa, mas o que nos chama a atenção são alguns valores das bandas. Na nota fiscal de prestação de serviço, está descrito que veio durante os quatro dias de festa, 12 bandas musicais. Tudo bem, é justificável. Mas o que me chamou mais a atenção é a disparidade do preço de algumas bandas. Por exemplo, foram contratadas quatro bandas no valor individual de R$ 1.100,00. Quatro bandas. Mais quatro bandas no valor de R$ 15.585,00. Aí já existe uma disparidade de quase R$ 1.000,00. Observe o que você diz aí. Agora, o que mais nos assusta ainda é que tem mais quatro bandas de R$ 26.250,00. Onde os nossos suriões, o nosso município, são sabedores, que naquela oportunidade, apenas uma banda de referência de fora esteve na nossa cidade. Apenas uma banda. O restante foi bandas locais e veio uma banda de Codó. Você vê aqui o que o município de Tibiras faz uma camuflagem com recurso público. Isso aqui, senhores e senhoras, amigos vereadores, ainda é um valor menor do que o ano passado. Vocês são sabedores que o do ano passado, nessa mesma data, o município de Tibira efetuou uma despesa de quase R$ 500 mil. Devido a nós, aqui na Câmara Municipal, debatido constantemente nessa questão, e está sob investigação desse contrato, não sei se nós vamos chegar com o objetivo final, mas a nossa intenção é esta, de chegar a um relatório final e esclarecer ao nosso povo realmente o que aconteceu. Vocês observam que o município de Tibiras aqui, devido à posição de vereadores, principalmente vereadores de oposição, aqui no município de Tibiras, já teve uma redução de 50% do ano passado. Mas mesmo assim, vocês ouviram aqui os valores, ainda se consideram altos os valores. A gente ouviu um comentário de uma pessoa bem próxima do prefeito, que ele disse que tinha cometido vários erros durante o ano de 2013, porque se deixou levar por alguns companheiros. Mas que durante o ano de 2014 iria corrigir, iria fazer tudo como se fosse realmente uma gestão transparente e voltada para o povo. Mas não é o que se observa. Nós estaremos atentos, está se passando um semestre do ano de 2014, e já observa que o número de contratos diminuiu muito, diminuiu muito. Que vocês vejam que durante o ano de 2013, o município de Tibiras teve por mais de 50 contratos, todos suspeitos de superpaturados. E esse ano diminuiu bastante. É um passo, é um passo que o prefeito está observando que está sendo fiscalizado, mas ainda não está atentando para priorizar, fazer as prioridades do nosso município. E digo isso porque todo mundo em Tibiras é sabedor que um dos poucos departamentos que arrecada recursos desse município é aquela região ali de Mercado e Rodoviária. aonde as pessoas que ali trabalham, segundo dados não oficial, levantamento informal, se arrecada ali naquela região aproximadamente de 15 a 18 mil reais. E a gente vem batendo constantemente nessa questão. Tem um problema eterno de limpeza naquela região, principalmente no que se diz banheiro da Rodoviária. É um absurdo aonde a maioria das pessoas que vêm de outros municípios passa por aquele setor e observa a vergonha que o gestor público está fazendo com o nosso município. E ainda diz que é perseguição política. Recentemente foi feita uma denúncia à Vigilância Sanitária Estadual a ONU de BEM fez um assalto às pessoas que ali trabalham. Pouco dias de me era e não quiser até saber. Pois agora, senhor presidente, eu vou passar a mão do nosso presidente da Câmara, representante de todos os vereadores, que encaminhe uma notificação à Vigilância Sanitária do município e esclareça para a Câmara Municipal qual é a providência que ela está tomando em referência a uma notificação que foi feita pelas pessoas que ali trabalham naquela região do mercado da Rodoviária sobre o assunto dos banheiros entupidos da Rodoviária, que ultimamente vem sendo feito um trabalho, mesmo com dificuldade, por pessoas terceiras e ainda pagos por aqueles servidores. As pessoas que usam os blocos trabalhando, além de pagar uma taxa para o município, ainda vem mantendo uma taxa muito pequena para uma pessoa fazer algumas despesas porque chega um ponto de ficar insuportável. E aquelas pessoas que ali trabalham ainda agradecem a população de Tibina por estar comprando alimentos ali naquela região. Porque só pelo sofrimento deles é que a gente estava lá e compra na mão dos nossos amigos para sustentar uma parte da economia desse município. Porque caso contrário, a gente ali se sente prejudicado com aquela questão daquele banheiro da Rodoviária, com a limpeza, com o descaso que o município faz com aquela região. Isso aí a gente não pode suportar e precisamos, seu presidente, que a vigilância sanitária desse município se posicione e queremos uma explicação formal, mas que não seja igual à convocação do secretário que a gente tem feito aqui na casa e não tem comparecido. Que não seja igual às informações que a gente pede ao Executivo e a que não chega. Porque se essa informação não chegar aqui na casa, nós iremos procurar a vigilância sanitária e iremos notificar todos os nossos passos que nós estamos fazendo. Nós não estamos fazendo isso para prejudicar ninguém, simplesmente para preservar a imagem do nosso município e a higienização daquela região, principalmente as pessoas que ali trabalham com alimentos que alimentam o nosso povo. Por esse motivo é que nós estamos aqui reivindicando, seu presidente, que vossa excelência encaminhe. Eu vou lhe entregar uma cópia para que justifique o nosso pedido. Eu tenho mais alguns assuntos para falar aqui, mas infelizmente o nosso tempo, como já foi falado pela sua excelência, o presidente, é apenas de cinco minutos estar escotado. E eu sou uma pessoa que respeito muito bem as determinações regimentais. Por esse motivo nós vamos deixar para uma próxima sessão mais alguns agradecimentos para a nossa população de Timira. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.